A Guiar está a ponto de explodir. Se não está mais interessado na sua esposa, deixa ela livre. Pra vocês dois poderem casar. O senhor e a sua amante traíram a dona Vitória da maneira mais cruel. E a verdade explode com ele. Cala a boca! Cala a boca! Tira a mão de mim! Para com isso agora! Fala! Acha que eu perdi esse jogo, não é? Nesta segunda, nas novelas da noite, A Humilhada busca vingança. Você só se casou com outro porque eu, eu, eu manipulei a sua vida, Nick! Você é uma estúpida, eu estraguei a sua vida! Amores Verdadeiros